O prefeito Ângelo Guerreiro anunciou ontem também obras de drenagem e pavimentação no bairro Vila Zucão, aqui em Três Lagoas. Diversos bairros de Três Lagoas estão sendo contemplados com obras de drenagem e asfalto. Nesta segunda-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro anunciou obras de drenagem e também de asfalto em ruas do bairro Vila Zucão. Estamos aqui no bairro Vila Zucão. Aproveitar a oportunidade, prestar conta e dar uma boa notícia a todos os moradores do bairro Vila Zucão. Até o final do mês de agosto, no início de setembro, estarei assinando a ordem de serviço da primeira etapa, drenagem, segunda etapa, pavimentação, em todas as ruas do bairro Vila Zucão. Um recurso por parte da senadora Simone Tebbit e a outra parte, recurso próprio do município de Três Lagoas. Além da Vila Zucão, outros bairros de Três Lagoas estão sendo contemplados com obras de drenagem e pavimentação. Nos próximos dias, a prefeitura vai autorizar também as obras de drenagem na região do bairro Guanabara e, logo depois, também na região do Jardim das Violetas.